No vídeo de hoje eu vou falar sobre como você pode se destacar da concorrência em um mercado saturado usando algumas regras simples de autoconhecimento. Existe um termo que foi criado nos anos 40 para explicar o sucesso das campanhas de televisão. É um dos termos mais antigos da publicidade e ele se chama Unique Selling Proposition, que no fundo é como você diferencia o seu produto da sua concorrência. Mas por onde começar? Como se diferenciar da multidão de outros artistas para se destacar e ser notado? Embora o termo Unique Selling Proposition possa parecer um jargão para propósito desse vídeo, vamos pensar nele como uma combinação de fatores que diferenciam o que você faz das outras pessoas que fazem o mesmo que você faz. Eu prefiro chamar esse conjunto de fatores como a sua diferença significativa. Então você precisa ter uma diferença significativa se quiser atrair pessoas para o seu negócio e vender o seu trabalho. Mas qual é a importância da diferenciação? Então o que acontece se você tem uma diferença significativa mal definida? Quando alguém faz uma pesquisa online por algo que você faz, se você for parecido com todo mundo, vai acabar entrando por uma disputa de preço. Em vez de encontrar clientes ideais dispostos a pagar um prêmio pelo seu trabalho. Se você é igual a centenas de outros artistas e fotógrafos por aí, o preço é o único fator que determina na decisão de compra. E se eles estão tomando decisões de compra com base apenas no preço, e o seu trabalho é um pouco mais caro do que o trabalho de um outro artista que eles também gostaram, então você pode apostar que eles vão ou comprar do outro artista, ou entrar em contato com você dizendo que está muito caro e pedindo desconto. Eu tenho certeza que você já passou ou passa por essa experiência na sua vida. A cura para isso é a diferenciação. Se diferenciar no mercado online é essencial. Sem isso você vai ser apenas mais um no comércio online. Uma diferença significativa pode despertar o interesse de um consumidor e aumentar a demanda pela sua marca. Mesmo quando a sua marca custa mais caro. Alguns exemplos óbvios de diferenciação afetiva e preço premium são a Apple e a Harley Davidson, só para citar alguns. Você poderia comprar um computador ou uma moto bem mais barato em várias outras empresas, mas o valor associado a essas marcas faz com que os clientes estejam dispostos a pagar bem mais por elas. No caso da Apple, por exemplo, as pessoas fazem filas em quarteirões para poder comprar o primeiro celular assim que ele é lançado. Então, como achar essa diferença significativa? Geralmente não é uma única coisa que diferencia você, mas é uma combinação de coisas que quando juntas compõem essa diferença significativa ou pontos de diferenciação e ajudam você a se destacar por seus clientes e pessoas que você gostaria de atrair. Se você procurar descobrir o que torna você a sua arte ou serviço que você presta de uma forma diferente e se você transmite isso em tudo que você faz no seu negócio, você vai atrair clientes que vão estar dispostos e felizes de pagar o que você pede sem aquele drama das pechinchas. Esse processo de autoconhecimento pode vir de feedbacks de pessoas que interagem com você ou o seu trabalho. Então não se preocupe com a necessidade de descobrir todos os detalhes antes de começar a implementar os seus pontos de diferenciação no seu negócio. Eu vou compartilhar o processo que eu usei para descobrir os meus pontos de diferenciação e você pode usar se você achar útil. O processo para determinar os seus pontos de diferenciação. Bom, em primeiro lugar, compre um caderno e comece a fazer um brainstorm de ideias. Parece óbvio, mas precisa ser falado. Fazer uma lista de todas as categorias possíveis nas quais você poderia se diferenciar, incluindo o tipo de cliente, a sua personalidade, o conjunto de habilidades únicas, tipos específicos de pacote de arte que você faz, como é feita a abordagem no atendimento ao cliente, o design do seu site e a sua formação educacional. Esses são apenas alguns exemplos. Olhe para outros artistas online e veja como eles se apresentam em cada uma dessas categorias. Fazer anotações de cada categoria sobre o que torna você único em comparação com os seus concorrentes. Se for muito difícil encontrar algo único em uma categoria específica, deixe de lado e passe para uma próxima categoria na lista. Fazer uma lista de experiências e histórias na sua vida é muito bom. A chave é você encontrar histórias que você possa compartilhar com o seu público e que sejam relevantes para o seu negócio. Essa parte pode ser mais desconfortável, mas vale muito a pena. Envie um e-mail para umas 15 ou 20 pessoas, entre amigos e clientes, e pergunte para eles quais são as três melhores qualidades sobre você e o seu negócio. Quase todo mundo vai te dar uma versão da mesma coisa. Senso de humor, facilidade de trabalhar, entusiasmo. Então essas três coisas se tornam parte da sua diferença significativa e o que você vai transmitir na internet e em todo o seu marketing. Os fatores que vão te ajudar a se destacar são a sua mensagem, o seu estilo, a sua filosofia, a abordagem do trabalho que você faz, o seu processo criativo, os seus assuntos preferidos e a experiência que você oferece no atendimento do seu cliente. É claro que é importante que você inclua a sua história e o seu porquê de fazer o trabalho que você faz. E se você tem algum blog ou newsletter, e a maioria dos artistas não tem, vai ajudar muito a se diferenciar também. Resumindo, você é a diferença significativa. Para tornar a sua vida mais fácil, tente responder essas três perguntas. O que os seus consumidores procuram? O que os seus concorrentes fazem bem? E o que você faz bem? Olhando nesse gráfico, você vai ver que a sua Unique Selling Proposition está na intersecção entre o que os seus consumidores procuram e o que você faz bem. O foco está em procurar o que você faz bem sem se preocupar em agradar a todo mundo. Os especialistas em algo não precisam barganhar por preço. Esse processo de descoberta pode demorar um pouco, mas pode demorar uma infinidade se você não começar o mais cedo possível. Bom, se você precisa de alguma ajuda nesse assunto, entre em contato comigo e eu vou fazer o possível para te ajudar. E mais uma coisa, esse ano eu vou lançar um curso sobre Art Business. Se você achar interessante participar, me mande o seu contato por e-mail e eu entraria em contato assim que ele estiver no ar. E como sempre, muito obrigado pela sua participação. E até a próxima.